Bom dia maravilhosos, cafezinho da manhã de terça-feira eu tenho kefi de leite com gelatina sabor de morango manga e panquequinha de farelo de aveia, cenoura e frango e café com leite sem açúcar para acompanhar e não esqueçam de se hidratar muita água, muita água nessa hora a água é uma aliada no seu processo de emagrecimento, assim como o kefi então se você quiser aprender a fazer ele do zero, eu vou te recomendar me seguir lá no meu canal do Youtube, que é a Inabio tem a descrição, clica lá no link e para aprender a fazer esse kefi maravilhoso se inscreva lá no canal porque está assim de receita tem receita dessa panqueca, tem receita de várias outras coisas deliciosas para ajudar aí nesse seu processo de emagrecimento, tá bom? Vamos juntos!